Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. A primeira agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira foi com os ministros da Casa Civil, Onyx Lonezoni, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na sequência, o presidente recebeu o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz. Ainda pela manhã, o presidente participou de agenda com o vice-presidente, Hamilton Mourão, e recebeu o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Clifford Sobel. A agenda pela manhã terminou com uma reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lonezoni, o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes, o CEO da Record de Televisão, Marcos Vinícius, o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, e o vice-presidente de jornalismo da Record, Antônio Guerreiro. No começo da tarde, o presidente participou de agenda com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o secretário-executivo do Ministério de Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho. E vamos falar sobre a Operação Acolhida. As ações de acolhimento aos venezuelanos vão continuar. Uma comitiva de ministros esteve no estado de Roraima nos últimos dois dias para acompanhar o atendimento aos imigrantes. Primeiro, eles foram à capital, Boa Vista, e hoje seguiram para Pacaraima, principal fronteira com a Venezuela. Ao chegar em Pacaraima, os ministros conheceram o posto de triagem, onde imigrantes são imunizados contra doenças como febre amarela e sarampo. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou com a nossa equipe. Vamos ver. Quando você tem entrada em bloco de pessoas, como ocorreu aqui no caso de Roraima, as pessoas que vêm de fora com a doença rapidamente transmitem essas doenças infecciosas. Então, aqui nós tivemos uma epidemia, um surto epidêmico de sarampo. Esse surto daqui, como a cidade mais próxima é Manaus, rapidamente ele aconteceu, logo depois, meses depois, ele iniciou um surto epidêmico bem maior, porque Manaus é bem maior, teve uma epidemia de sarampo em Manaus. Logo na sequência, começou a aparecer casos de sarampo em Belém, e todos relacionados a essa mesma via de entrada. Por isso, começaram campanhas de vacinação para ver se segura. Se continuarmos com o nível baixo de vacinação, as pessoas andam muito. Belém é uma cidade de distribuição, daqui a pouco vai ter no Nordeste, daqui a pouco vai dar em São Paulo, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, daqui a pouco você tem uma epidemia de sarampo no Brasil inteiro. Então, o motivo de nós virmos aqui, primeiro, é para ver como está sendo feita essa abordagem. Depois, é criar um grande cinturão aqui em Roraima, de grande imunização da nossa população e daqueles que vêm. Porque com isso, não deixa haver uma multiplicidade. Se acontecer um caso, pontualmente ele é detectado e faz seu isolamento. A comitiva também conheceu o posto para identificação e a central de atendimento da Polícia Federal. O ministro da Controladoria-Geral da União falou que é preciso manter um controle rígido das verbas para que as operações possam prosseguir. Vamos acompanhar. O Exército vem fazendo um grande trabalho, o Ministério da Defesa vem controlando bem esses recursos, eles vêm aplicando, estão com uma gestão muito boa. A gente veio mais para conhecer e também para realizar um trabalho no governo do Estado. Nós temos um outro viés, que não é relativo à operação acolhida, e sim de um repasse de recursos do governo federal para o apoio ao Estado de Roraima. E nós viemos aqui verificar como está a aplicação desse recurso. E também tentar traçar um termo de cooperação com o governo do Estado, para a gente dar um auxílio na análise das contas públicas, para a gente conseguir sanear essas contas e permitir ao governo do Estado ter uma governabilidade melhor. O governo federal agora quer aproveitar os dados para elaborar as políticas públicas de acolhimento. A equipe da TVNBR acompanhou toda essa visita. Vamos ver agora uma entrevista da repórter Marcia Fernandes com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. A TVNBR está acompanhando a visita da comitiva dos ministros à cidade de Boa Vista, em Roraima. Neste momento, nós estamos num abrigo. E eu vou conversar agora com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Olá, ministro. Ministro, como que fica esse trabalho na questão da cidadania, do desenvolvimento social daqui para frente? Vai continuar os processos de interiorização? Vai continuar enquanto for necessário. Hoje nós estamos numa situação de pelo menos mais de 5 mil pessoas precisariam, estão nas ruas, embora bem cuidadas agora, mas estão dependendo nas ruas de Boa Vista, aqui da capital de Roraima. E é bom lembrar que Roraima tem uma população pequena, Então tem um aumento muito grande da demanda de benefícios sociais, de atendimento, de tudo. Então nós vamos continuar o trabalho oferecendo vantagens aos prefeitos que quiserem abrigar. Isso aí não precisa... Se muitos municípios, cada um abrigar duas, três famílias, quatro famílias, a gente vai acabar resolvendo isso mais rápido do que se esperava. O certo é que não fiquem todas essas pessoas, dependendo da prefeitura de Boa Vista, do atendimento aqui no estado de Roraima. Então é isso que nós temos que dosar. Claro que isso vai depender da situação da Venezuela também, e vai depender da... Ainda bem, graças a Deus, que nós não estamos na situação da Venezuela. Tivemos sorte com isso, mas tivemos a... Temos obrigação de dar esse atendimento humanitário. Essas pessoas não podem ficar morrendo de fome, sem abrigo, sem nada, principalmente as crianças. Ministro, vocês tiveram acesso hoje a várias informações, puderam conhecer os abrigos, os centros de triagem. E qual é a avaliação que o senhor faz desse trabalho da operação acolhida e como está o desenvolvimento desse trabalho? A operação de acolhimento dos refugiados venezuelanos, ela deu um salto muito grande com a participação das Forças Armadas. Foi possível organizar, hoje estão em abrigos relativamente confortáveis, com alimentação, as crianças indo para a escola, as crianças com atendimento centro-dia. As pessoas, muitos já foram interiorizados, metade da população que veio para cá já foi interiorizada, já está em outros municípios brasileiros. Então, acho que isso avançou muito. Antes as pessoas estavam dormindo, 5 mil pessoas dormindo na rua aqui em Boa Vista. Isso não tem mais. Então, acho que a entrada do Exército na logística toda, comandando essa operação toda, foi muito importante. Foi decisivo para ter hoje essa estrutura que tem. Ministro, como ficam os trabalhos daqui para frente? Os trabalhos vão ser, nós vamos, estamos propondo fazer convênios do tipo Profesp, que são programas para dar atividade esportiva, os meninos que não estão na escola ou que estão fora do horário da escola, tem atividades para todos os meninos de Boa Vista, mas para os venezuelanos principalmente, nós vamos dar algum tipo de benefício aos municípios que aceitarem receber refugiados, que eles têm que dar uma acolhida, tem que ter casa, tem que ter refeição, pelo menos nos primeiros momentos. Mas eles só vão sair daqui, e isso nós temos que ajudar também, se tiver garantido algum tipo de acolhimento de trabalho em outro lugar. Então, é isso que nós temos agora que agilizar. Eu acredito que dando alguma vantagem, os municípios vão ter, a receptividade vai ser maior, e quanto mais municípios aceitarem receber venezuelanos, tem muita gente com bom nível, inclusive nível superior, né? Os municípios aceitarem, eu acredito que vai, em pouco tempo, isso diminui, reduz muito aqui a situação social, a situação de penúria que estão vivendo aqui em Boa Vista. Ok, ministro, obrigada pela sua entrevista. E olha, além do ministro da Cidadania, Osmar Terra, também estão aqui os ministros da Saúde, da Educação, da Controladoria Geral da União, que também participam dessa comitiva, e acompanham, além do ministro da Defesa, e acompanham o trabalho da Operação Acolhida. De Boa Vista, Márcia Fernandes. E hoje pela manhã, o vice-presidente, Hamilton Mourão, participou de reunião com o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. O encontro foi para discutir as restrições impostas pela União Europeia à exportação do aço brasileiro. As informações com a repórter Luana Karen. O governo do Brasil está em contato com a União Europeia e com representantes do setor de aço na tentativa de preservar as exportações do país, após o Bloco Europeu anunciar que vai impor barreiras sobre a importação do produto brasileiro. A medida deverá entrar em vigor no início de fevereiro. A União Europeia é o destino de 15% das exportações brasileiras de aço. Nesta sexta-feira, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil se reuniu com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, para tratar do assunto. Segundo Marco Polo de Melo Lopes, a limitação das exportações é uma agravante no mercado que tem excedente de produção. Segundo ele, para a implementação dessas restrições, a União Europeia entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, que já respondeu aos questionamentos, solicitando alterações e fazendo reivindicações sobre a medida adotada. A sistemática da implementação de uma salvaguarda estabelece que a União Europeia faça as chamadas contatos bilaterais, as consultas bilaterais. Isso foi feito na segunda-feira passada e o governo brasileiro, através do MRE, já colocou as posições, as reivindicações, as solicitações de alteração das medidas que foram adotadas. Nós vamos ter que aguardar agora a resposta da União Europeia. Agora, para finalizar, a expectativa do setor para esse novo governo? Olha, nós temos uma expectativa muito positiva que, com o governo Bolsonaro, e com aquilo que tem sido desenhado, faça com que se tenha uma efetiva recuperação do mercado interno, que é a nossa prioridade principal, o aço é imprescindível, ele está em todos os processos, é importante que se tenha uma siderurgia forte, e a nossa expectativa é que a gente tenha efetivamente a retomada, que a abertura comercial que vem sendo anunciada pelo governo seja feita, sim, de forma gradual, segura e negociada, e que, antes dessa abertura, se corrijam as chamadas assimetrias competitivas, o famoso custo Brasil. E a gente volta com mais informações a qualquer momento durante a programação da TVNBR. De Brasília, Pablo Mundi. E a gente volta com mais informações, a gente volta com mais informações,